O terror do Nordeste precisa que a sua torcida lote o Arruda para finalmente conseguir a primeira vitória na Lampions. Do outro lado, o alvinegro Potiguar quer continuar a boa fase e vencer fora de casa. Nesta quinta, às 20 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Santa Cruz e ABC na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!